Galo, 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 galo. Fala, Massa Atleticana, troféu de escolhido pela massa, jogo contra o Fluminense, vitória por 2x1 do Galo no Orto. E o melhor em campo foi uma jovem revelação das categorias de base, está tendo sequência, vivendo um grande momento, pegando tudo. Vamos ver se ele agarra também o troféu escolhido pela massa? Tá aí, Cleiton, parabéns pelo troféu, a torcida te escolheu com 32% nas redes sociais. Manda um recado para a Massa Atleticana. Obrigado, Massa, por ter me escolhido como o melhor em campo. Fico muito feliz em poder ajudar a equipe e quero agradecer meus companheiros também, a comissão e todo mundo que está fazendo parte desse meu caminho. Cleiton, não é o primeiro que você ganhou, você já tinha ganhado na base uma vez por unanimidade naquela final contra o Flamengo, pegou três pênaltis, não é uma novidade, aquele jogo também foi importante. Claro, foi mais um passo importante na minha vida e espero agora fazer aqui no profissional e ajudar a equipe. Então, Cleiton, parabéns pelo troféu escolhido pela massa. Você que é torcedor, não se esqueça, depois dos jogos, vote lá nas redes sociais do Galo, prêmio escolhido pela massa.